O que me fala é o Heitor E hoje Não entrava aqui Hoje a gente Tá falando sobre o Guaraná Que o Guaraná parece um molhinho E as casquinhas As casquinhas do Guaraná É É vermelhinho E se espremer o Guaraná Ele Vira o Guaraná Porque dentro do Guaraná Tem gás E a gente pode colocar De fruta De laranja ou de uva E os artistas Colocaram só Fanta Sabor laranja Fanta sabor uva Fanta sabor Guaraná E hoje A gente tá O vídeo é É de versos né O vídeo é de versos né Vai Fala aí vai Oi O meu pai gravou aí É a primeira vez né É a primeira vez né É a primeira vez né Então A gente já tá aqui no estacionamento Ai travou Nossa meu celular Como meu celular é Maria Chiquinha Meu celular é Maria Chiquinha Porque Boa noite Boa noite Porque ele estava Agora a gente Vai A gente vai apertar 19 Ah apertou Agora a gente já tá subindo aqui A gente já tá subindo aqui Agora a gente tá subindo Quando a gente chega a me dizer Não é ponto final Não é ponto final não Porque o vídeo é de versos Mas só que ele vai terminar de noite Já tá de noite Tchau 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 Foi o homem que foi pra casa né Ele foi pra casa E olha aqui Olha aqui gente Você viu a imagem que pegaram agora E sentindo ela estourando Não tinha aquela imagem né É Muito louco Porque eles plantam grana em cima É Aqueles tabates Do nada estourou Ele não mudou tubas Que foi deslizando Aqui Tábate aqui Tábate gigante Um tábate gigante Olha Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando Oi 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 Entra a porta Nossa Mas que sua Maria Chiquinha Chegamos Chegamos Oi 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 Tudo bem grandão Sim Você tá no fermento? Não Você tá crescendo muito Olha que tamanho que está Oi Oi Eu tô gravando E pra tia Lucia Oi Não vai falar oi Pra tia Lucia Hein Não? Você não vai falar oi Pra tia Lucia Vamos lá Vamos lá Então vamos lá Pessoal, a gente já está aqui mais um dia. Hoje? É, a mulher que eu fico, a gente não resolve assim. Tem que falar com seu pai, com a tia, né, para empregar, você vai lá também. E aqui. Aí já, aí já. Gente, e aí eu aqui. Eu falei do Fernando, eu falei lá do Fernando. Então é isso. Então se inscreve e me deixe. Tchau. Deixa eu ver. Você está gravando? Tchau. 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 Tchau.